e fala comigo rapaziada meu parceiro vamos que vamos em gente tava tão na correria que eu esqueci rapaz se inscreve aí no canal e compartilhe para a gente chegar logo a milho fazer a live vambora 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 que vamos vamos junto sala personalizada dos inscritos aí ó mão de valor e vai cumprir parceiro vambora vamos trocar a bagaça vamos tocar a bagaça rapaziada aí vambora 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 nove horas nove horas vinte e uma hora em ponto vamo que vamo sala personalizada aí por serra aí ó vaqueiro eita vamos dar uns like aqui pro pessoal lá em os p vamos ver o look da galera olha aí ó olha aí neves líder da nossa guia tá ligado minato minato chefão rapaz só rapaziada boa hein parceiro paizão eric eric tá ligado né fez uma maruá se quem tá em primeiro lá meu parceiro meu irmão xaradon 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 em primeiro na placa parceiro esse aí ó eduarda mafiadon 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 parceron também irmão ali temos que a gente tem mais mais proximidade né parceiro mas vai perto mais próximo aquelas paradas todas mas no contexto epa epa eric ó saiu que eu fico boladão parceiro ó já tinha dado like pra galera ó ó já tinha dado like pro neves pep ó aí fica essa lerdeza do caramba daqui a pouco aparece aquela bosta lá de chamada de 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 calo pra ficar falando com o pessoal que tá em outra sala parceiro você me deu um trabalho irmão que na na sala personalizada que a gente fez aí eu tava falando com gente que era de outra sala que não tinha nada a ver com a sala que eu criei parceiro tá ligado aí aí deu problema irmão deu problema dante alice no país da maravilha rianzinho parceiro rianzinho fecha demais irmão mafiadon tor salis f warcroft snuff e que que era o snuff meu parceiro é quase snung ó fiote já está chegando aqui o cap eita esse aqui e que que tá fazendo tá olhando o paisagem charradinha charradinha chachar meu parceiro chachar mano aí ó já pegou o carrinho dele já tá dando uma espatolada wl ficou no finalzinho do 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 avião Hades eita tem uma daqui lenda ó já voltaram mina já voltaram mina eita tá tomando tiro like em com quem agora rapaz saber quem aqui tá tomando tiro aí irmão ó morrendo é muita gente rapaz é muita gente hahaha tá dando nem pra dar like pra galera toda meu parceiro não tá ficando maluco ó calma aí rapidão roche esse roche não é uma roche não é eita já mataram um prafisco anjo eu vou tá passando aqui parceiro vou tá passando aqui pra ver onde é que vai ser essa parrada é muita gente irmão paquejada já foi uma galera parceiro maldito 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 eita maldito maldiçoado maldito sei lá que parrada é já foi pra minha ilhazinha parceiro ó vamos ver aqui epa o pé tá colgando ah tá pé e neves ó pé e neves neves tá tá só na atividade ali parceiro olha já mataram vem paizão matou paizão é nervoso hein nervoso matou lá em em chip chechip chechip cheitos hehehehe paizão matou lá em cheitos parceiro eita tomou tiro tomou tiro ó pé e neves é lions versus mato eita tá com essa arma de bosta essa plasma vai meu irmão eita e neves tá bagaçando já o pé é o líder da guilda líder da guilda de arma rosa e o pé tá correndo irmão corre já chamou ali na espadinha agora a chapa vai esquentar gato e rato correndo vamos ver eita já tem treta também na coque meu parceiro minato e e como aí fizeram amizade ali embaixo e não acredito nisso chefão se fizeram amizade na próxima nem participe hein e qual é da fita qual é da parada irmão ah tá de sacanagem ó neves já matou o cara tô acreditando nisso norma fizeram amizade e já tá ligado né próxima já não vai ficar de 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 da na pista não vou nem não vou nem nem bop não vou nem ter lá mais chefão já não vou ter lá mais a sua vida dante rianzinho que a parada é brincar se divertir dá um só tem que dar tiro irmão fazer amizade fazer amizade com satanás parceiro fazer amizade com o capetão aqui norma e tem que dizer que é bala parceiro aqui não tem esqueminha norma é que tem uns amigos né parceiro tem uns amigos que a gente tenha como é que eu posso lhe dizer eu vou até calma aí eu vou até pintar aqui irmão para ver que o bagulho é sério esse aqui esse aqui o chefão 10 chefão 10 não participa mais sem caô sem caô aqui tem que é habilidade parceiro habilidade jogar uma brincadeirinha irmão precisa fazer essas palhaçadas não precisa irmão eu queria ver bala quero ver tiro irmão quero ver tiro ainda 29 ó eita mataram na tá panelado rapazinho tadinho fiote fiote ó esse aqui tá parado parceiro já tá cap capetom tá com tá com o canal também abriu um canal no youtube eu vou que vão tô escrito lá em parceiro não se esqueça não tá ligado o roche o roche não é o roche meu parceiro não tem um roche o roche que era fechamento é fechamento meio do do que era da minha line parceiro junto com um com charadon charadon chachá parceiro ó o king ligado é que ela está ali mesmo é lá mesmo os caras estão só de olho só de botuquinha ó a desmatando aí ó meteu bala nos caras tem um vaqueiro anjo 15 ó isso aí vai de boa e batalha de guariteiro mano vai ser ó de cá é isso que tem que fazer é isso aí ó viu cara parceiro mete bala irmão não tem negócio de 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 dar mãozinha um ao do outro e fica caminhando não parceiro tá pensando que isso aqui é passeio de praia vai namorar em outro lugar que é bala parceiro vai ficar nada agora namorando um com o outro ah só tá só daqui só dali para não pa qual é de cá tu vai tá dando espadada tá ficando teve gente que perguntou parceiro se isso aqui era x1 de cria falei que x1 de cria mesmo parceiro aqui é jogo de macho irmão é o negócio de ficar munição infinita essas paradas tem o negócio de gelo infinito arma infinita bala infinita tudo infinito olha o que nós quer saber dessa parada não quer saber irmão não quer saber quero ver bala cantando parceiro natural tem negócio de munição infinita arma infinita é gelo infinito é igual estilo ranqueada estilo ranqueada tá ligado a nené passando ali tá trocando com os carros e eu vi também eita nené foi é nesse fui o raminato eric eric tá só no balão tá tomando um banhozinho nos esgotos tá dante hora nervoso e matar maldito matou dante maldito matou dante anjo 007 anjo do governo secreto ó King tomou bala eita foi capa foi do roxo roxo matou de capa agora tem um guardeiro lá o guardeirozinho parceiro ó sagaz rapaz é rapaz aí foi uma das maiores sei lá mano mas uma maior revelação porque é o seguinte parceiro comigo jogando comigo não fazia merda nenhuma parceiro na sala personalizada até deu matou até deu capa de W fez uns diabos caramba parceiro bom WL ah sim outra parada o Neves aí mandou uma mandou um salve aí para mudinho mudinho se tu tiver ouvindo mudinho miserável mudinho misera um abraço para ti tô com saudade de você meu amigo você rapaz faz falta faz falta não tá ligado isso é um carlinho que ligava para mim todo dia parceiro umas 20 vezes no mínimo né parceiro agora tá mais tranquilinho tá mais tranquilinho olha o Erick aí ó Erick já tá na fogueirinha esquentando o caneco fazendo as paradinhas né ó tá Erick quem Erick deixa eu ver aqui rapaz tem que ser perto né ó esse aqui é guardeiro mesmo Mafia Doctor é o meu parceiro judeu parceiro tá fechamento o rapaz o homem da Torá deixa eu ver aqui Charada Charada tá segurando tem uma segurradinha lá na na vila tá ligado tranquilo esse daí minha cal também Charada cuidado hein Charada se tu for pra ir na ranqueada a gente se esbarra hein cuidado toma cuidado ó lenda lenda com festa rapaz eu acho que eu vim correndo mano pra fazer essa parada aqui que eu tenho compromisso marquei com vocês parceiro marcou tá marcado eu tava no meio do do tava na no mercado né parceiro fazendo compra aquela parada toda maldito vai é pro diabo que te carregue maldito tamo junto parceiro ó tá brincando viu tamo junto tamo junto ó já botaram ali ó opa minata agora tá querendo subir no guaritinho e o guardeiro tá ligado o guardeiro é o aaaah é esse aqui ó só que ele deu a volta nem viu aí já botou outro gelo eita pra matar esse cara aí vai ser difícil hein porra rapaz vai ser difícil botar nele hein ele tá aí quer o boiar parceiro quer o boiar e o outro vai tentando vai pulando vai tentando ali ó ó ó ó não dá nem pra ver o cara parceiro Minato não quer desenrolo Minato não quer ideia vai ter quebrar o gelo acho que vai ter quebrar o gelo se não não vai ver o cara nunca e deve estar com uns 80 gelo ali em cima ei rapa agora na ta gostando dessa parada ai xarada ta tranquila ainda vamos ver isso aqui, essa treta aqui é a treta da guaritinha Eita, subiu, agora subiu, deu merda, deu merda, olha aí ó, Minato bagaçou, conseguiu subir, subiu na guaretinha e fez uma bagaça, olha aí ó, Snuffy, Bam, Fior, opa, deram tiro aqui, deram tiro no Bam, tá ali tranquilão, tá tranquilão, mas o que é isso, como é que é isso? É só um tirinho, WL correndo, charada, charada na fita, ó, lenda, lenda e quem que tá dando tiro aqui, tá lá perto da mil, perdão, mil não, cloker, ah, sei lá que, cloker, cloker, isso aqui é cloker, tô embolando, parceiro, então, falando as paradas aí, eita, mataram, mataram o anjo, o anjo foi pro céu, agora foi pro céu mesmo, Rapaz, eu tava no mercado, irmão, os caras de máscara, aquela parada toda, coroa vírus, segura o coroa, aí eu tô só olhando aquelas paradas, cheguei em casa, irmão, cheguei em casa, maldito, é firuleiro, hein, esse é firuleiro, tamo junto, meu parceiro, aí tô vendo ali as paradas todas, pá, qual foi, eita, Fior te matou dois, hein, fala, Fior Ah, pô, deu capa de 109, fiote, tá, tá capudo, hein, tá mais no altinho assim, aí gosta bastante, parceiro, entra lá embaixo, não é charada, charada tá longe, eduarda, 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 eduarda tá segurando também, parceiro, ó, vou voltar lá pro, opa, deram tirinho na eduarda, que não é eduarda, é um carro, eu agora esqueci, parceiro, eu vou chamar de eduarda, tá, com essa conta aí, é contigo, merda, É escrito, parceiro, faz fechamento, irmão, agora, é, é muito nome pra lembrar agora, a Beryl já, já tá abusando muito de falar português, imagina falar, é nome de todo mundo, parceiro, é complicado, irmão, charadão, lêndia, lembra aqui, dogão, tem um roti dog, Pega um roti dog, meu parceiro, eu tentei de tudo, daqui a pouco vem o hambúrguer, olha, roti dog por lado, correndo atrás do hambúrguer, hambúrguer deu um tiro, deu um tiro nisso, eita, passaram fiote, eduarda, ó, mostrando habilidade, eduardinha, Ah, parceiro, agora tu vai ser eduarda, eu não quero nem saber, primeiro, charadão, ó, charada tá indo pelo drone, ele quer saber onde é que tem gente, charada sanguinário, querendo matar as pessoas, ei, charada, vai ficar atrás do drone, ó, show, vai direto pra lá, ó, vai que, ó, onde que eu tô lhe falando, conheço, ó, ó, Daqui a pouco ele tá lá, WL, eita, WL tá ligado, WL charada, já foram, opa, ambos já foram aí da minha line, parceiro, WL, primeiro fez o charada, depois o charada, né, se emancipou, fez a guilda, e aí eu fiz com, tava, WL tava na minha, na minha line, Jogamos bastante, hein, jogamos bastante, charada já tá ligado, tá de olho nele, opa, tomou costinha, tomou costinha, eduarda, não, não é eduarda, não, deixa eu ver aqui, pior que charada tá perto de eduarda, Charada se precavendo, WL lá embaixo, lenda, ah, era o lenda, porra, lenda querendo subir capinha, e olha aí, o cachorro quente, ó, cachorro quente, parceiro, tá, 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 tá esquentando a chapa, ó, Agora o safe tá ficando pequena, parceiro, o decaplay, ó os malditos, ó, ó os malditos, esse cara aí joga, hein, parceiro, esse maluco joga bem, ou tá subindo ali, ó, acho que é o charadão, o charada tá no meio do fogo cruzado, Charada tá tomando tiro de tudo quanto é lado, parceiro, pior que, ó, agora também WL tá chegando ali pra perda, já tá subindo também o burrinho, E olha aí, parceiro, olha os caras segurando, irmão, rapaz, tem gente aqui nessa safe aqui que eu não pensei que ia estar, e olha aí o cachorro quente, Cachorro quente, parceiro, cachorro quente na safe, onde que vamos, parça, olha aí, ó, os caras da guarita, irmão, os guariteiros tudo já erram, meu irmão, Só os caras que botaram a cara aí, tava passeando, procurando, epa, meu, tá ligado, tá meia hora tá aqui o pingo, hein, parceiro, Tô entendendo bosta nenhuma não, 4G, parceiro, 4G, opa, ó, o charadão, charadão querendo ver os caras na, na banguela, Ó, eu faço festa, onde é que tá, tá na pedrinha, charada tá ali no gelo, lenda, dá no tiro, tá, uuuh, lenda matou, Becaplay, e o cachorro quente continua, ha, 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 o cachorro quente continua nessa ideia, parceiro, eu tô levando fé no cachorro quente, Deixa eu ver aqui, epa, charadão, charada é abusado, olha aí, charada foi, dá um tirinho, Pegou um kit, viu onde é que o cara tava, agora veio pra um lado, veio pro outro, agora vai relar o outro, O cara tá dentro do, ele já viu que ele tá atrás do armário, botou, jogou bem ali, botou a tela, viu umas paradas, ó, Jogou, mas agora não vai pegar, tá longe, tá longe, já trocou de lugar, já trocou de lugar, E o cara vem na ignorância da 12, parceiro, na ignorância da 12, quem é que tá dando primeiro, deixa eu ver aqui, Se é charada e quem, charada e, não, o cachorro quente não, deixa eu ver aqui, charada, mas quem que tá ali, Charada bagaçando, charada e quem, charada e Eduarda, eita, Eduarda tomou o tirinho, agora fechou, Charada foi e matou, agora segura, agora, eita, parceiro, eita, olha aí, charada viu o cara subindo, Charada viu quem, WL, WL, agora tá ficando bonito, hein, parceiro, os brothers, mano, só na fita, WL esperto, Correu ali na negativa, tentou subir o capa, não subiu, eita, tá tomando tiro de quem, parceiro, Charada disse fui, charada disse fui, e agora é aquilo, parceiro, WL, lenda, e tem mais um, O cachorro quente, WL, lenda, cachorro quente, olha aí, ó, eita, cachorro quente, e meu parceiro ficou razedado, lenda, lenda, lenda matou o cachorro quente, agora sim, WL e lenda, meu parceiro, e agora, agora é duelo, agora é disputa, é Fast contra a máfia, máfia contra Fast, olha aí, ó, lenda, tá em beirinha de safe já, tá tranquilo, WL agora também pegou o safe, mas o WL tá jogando bastante, cara, ele pegou essa, esse morrinho, né, parceiro, que já é um corpo natural, lenda não faz nem ideia de onde o cara esteja, esse é ninja, WL tá igual um ninja ali, parceiro, tentando achar, tentando ver, tentando observar o inimigo, ó, falta o verde, então, ali, do lado do outro, tá ali, ó, tá do ladinho, ó, vai, Char, achar, achou, 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 já botou o gelo, ó, WL, já viu também ele, tão jogando bastante, tão jogando demais, os caras, que é isso, parceiro, o lenda fez 6 kills, WL fez 1, isso, olha aí, ó, o lenda querendo, lenda bem na fita, hein, parceiro, ó, 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 olha que bonito, rapaz, ele jogou muito, parceiro, o menino é uma lenda de fato, irmão, fica ligado, parceiro, lenda, 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 ó, rapaz, 7 kills, e o boiar, bonito, 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 bonitão, fizeram bonito aí, fizeram bonito, jogaram bem, os caras fizeram a jogatina linda, irmão, linda, 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 parabéns a todos os participantes aí, tamo juntão, parceiro, e vamos que vamos, e vamos. E aí